Ilha de Haiti, estamos em Labadí, que é uma das ilhas de Haiti, se você quiser não faz divisa com República Dominicana. Metade da ilha é o Haiti, metade é República Dominicana. A gente está aqui em cima do navio, uma Hidro, está o pessoal, um portinho, aqui tem uma outra parte do navio, lá no fundo da ilha, então essa parte aqui é exclusiva da Royal Caribbean, eles alugam essa parte da ilha para trás do cruzeiro exclusivo. Aqui é a outra parte que tem as hidros, o pessoal está se divertindo, essa hidromassagem. Enquanto isso, o pessoal ainda continua descendo. Então é isso pessoal, Labadí, aqui na ilha do Haiti. Mar do Caribe. Por aqui, até a próxima. O pessoal está aqui. Obrigado.